A partir de agora, então, a gente vai discutir os capítulos 8 a 15 do livro do Céus Furtado, Formação Econômica do Brasil. Agora eu não estou vendo vocês, estou vendo só a apresentação, e que são as partes 2 e 3 do texto. Bom, o objetivo aqui do Céus Furtado é se aprofundar em alguns aspectos que ele já trouxe na primeira parte. Vocês se lembram que na primeira parte a gente viu desde o descobrimento até a crise da colonização, até a independência. De forma geral, um aspecto muito importante que o Furtado trouxe ali é a comparação com os Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram. O Céus Furtado fala que se constitui nos Estados Unidos uma classe dirigente cujo destino dela estava atrelado ao destino de um mercado interno. A classe dirigente nos Estados Unidos, que se forma no século XVII, XVIII especialmente, é uma classe dirigente que tem um sentido de nação diferente da classe dirigente que se forma no Brasil. E isso, segundo o Céus Furtado, é um elemento muito decisivo para entender por que, a partir do século XIX, os Estados Unidos se descolam do conjunto da América. E até o século XVIII não dava muito para distinguir quem era mais desenvolvido, mas no século XIX os Estados Unidos dispara. E aí, então, o Céus Furtado tenta entender isso. E aí a explicação dele é pela formação da classe dirigente. Ou seja, qual é o tipo de elite econômica que existe no país, como que ela tem a ver com as escolhas que foram sendo tomadas ao longo do tempo e como que isso afeta o rumo do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, nesses capítulos aqui, além de apresentar como que o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, como que eles existiram, ele vai estar preocupado em mostrar como que se formou, ou como não se formou, uma classe dirigente com preocupação nacional. Então, esse é um aspecto que ele vai apontar em vários momentos do texto. E que eu julgo que é um dos aspectos mais importantes, que revelam a intenção dele em escrever esse livro. Lembrem-se que é um livro publicado em 1959, portanto, num período de grandes transformações econômicas no Brasil, de industrialização, de grande expectativa com o futuro. Esse era os anos 50, a metade final dos anos 50 no Brasil, são muito isso. Tem a formação de coisas novas, tem o surgimento da Bossa Nova, tem a criação de Brasília, enfim, tem uma série de elementos, tem a formação de uma classe trabalhadora urbana, de uma classe média, que é muito parecida com a estrutura do Brasil que a gente tem hoje. Mas naquele momento, era um momento de grande expectativa com o futuro, não é à toa que o Celso Furtado era um defensor daquela estratégia de industrialização. Não exatamente daquela, mas de uma estratégia de desenvolvimento baseada na industrialização. Esse é um aspecto-chave que já fica claro nesses capítulos. Como que a falta da industrialização nos prejudicou. Essa é a tese clássica do Celso Furtado, ou seja, é uma crítica ao argumento liberal de que a inserção na divisão internacional do trabalho, a inserção no comércio internacional baseada apenas na exportação de matérias-primas, de produtos agrícolas, é uma inserção que não levaria ao desenvolvimento. O Celso Furtado está preocupado em entender isso. Por que a nossa classe dirigente, por que a nossa elite, por que quem toma as decisões de onde investir, não tomou decisões de investir de forma sustentada na industrialização, ou seja, na acumulação de capital em setores industriais. Então, esse é, digamos, o sentido desses capítulos. E aí, primeira, primeira parte, sobre o que ele chama de economia escravista de agricultura tropical, que é a economia da cana-de-açúcar, especialmente dos séculos XVI e XVII. Primeiro ponto é, que ele vai mostrar o seguinte, houve um fortíssimo desenvolvimento da indústria açucareira no Brasil, isso revela que o esforço do governo português em colonizar, ocupar, povoar o Brasil, deu certo. Aquele esforço baseado nas sesmarias, capitanias hereditárias, etc., que vocês conhecem, do ensino médio, é um esforço que deu certo. Para o objetivo que ele esperava, que era ocupar o território, produzir alguma coisa rentável, que conseguisse manter aquele território em funcionamento, em operação, deu certo. Então, houve um forte desenvolvimento da indústria açucareira, já conversamos disso na aula passada, especialmente até a invasão holandesa. E esse desenvolvimento da indústria açucareira, ele teve, gerou um primeiro obstáculo, que foi a falta de força de trabalho, está certo? A escassez de mão de obra, a escassez de força de trabalho. A indústria açucareira vinha com capitais técnicas europeias, mas precisava de pessoas, evidentemente, para trabalhar, para colocar aquilo em operação. A força de trabalho mais brutal ali, da exploração do plantio, do cultivo da cana-de-açúcar, depois a força de trabalho para fazer a moagem da cana-de-açúcar, para transformar em açúcar, etc. É uma, precisava de força de trabalho que não tinha. Então, tinha uma escassez. A saída, que a gente já conversou na aula passada também, foi a escravidão. A escravidão foi uma saída encontrada para resolver o problema da escassez de mão de obra, escassez de força de trabalho. Então, já no primeiro momento, já fica claro o seguinte, a escravidão aqui não tem nenhum propósito, o motivo da escravidão não é nenhum motivo moral, religioso, embora tudo isso justificasse, mas o motivo da escravidão, por que houve escravidão no Brasil? É para permitir que a agricultura se desenvolvesse. Então, é uma escravidão que está subordinada ao estabelecimento de engenhos de açúcar, de fazendas de cana-de-açúcar. Segundo o Celso Furtado, a escravidão foi condição de sobrevivência para o colônia europeu na Nova Terra. Ou seja, se não tivesse escravidão, o colônia europeu certamente não conseguiria sobreviver da forma como ele sobreviveu. A não ser, até se poderia sobreviver, mas em pequenos núcleos populacionais, dispersos, etc., sem a organicidade que teve graças à escravidão. E que tipo de escravidão foi essa? A gente já viu isso também. Uma escravidão, no primeiro momento, indígena, certo? O recrutamento de seres humanos nativos. Essa escravidão indígena permitirá a subsistência dos núcleos de população localizados naquelas partes do país que não se transformaram em produtores de açúcar. Ou seja, quando a gente fala de colonização do Brasil, a gente fala não apenas, e aí é importante vocês terem isso em mente, a gente fala não apenas de locais em que se produzia cana-de-açúcar, que no primeiro momento é apenas o litoral do Nordeste Brasileiro, ou seja, especialmente da região em torno de Salvador até Pernambuco, especialmente. Isso vai se expandindo, como a gente vai ver. Mas a produção de açúcar se dava especialmente ali. Um pouco tempo depois vai para o litoral do Rio de Janeiro, na região de Campos do Goitacaz, etc. Mas existiam núcleos de população em outras partes do país. Por exemplo, São Vicente, em São Paulo, hoje no litoral de São Paulo. São Vicente foi a primeira vila instalada no Brasil. E a escravidão indígena, a necessidade de indígenas para o trabalho nas fazendas, permitiu a subsistência desses núcleos de população, onde se conformam os bandeirantes, por exemplo. São pessoas cuja função, cuja sobrevivência é a caça do índio e a venda desse índio para os fazendeiros, para os produtores de açúcar. Então, veja, também aqui existe uma prioridade, ou seja, estabelecem fazendas, engenhos, que precisam de mão de obra, e aí, então, ocorre o sequestro e o rapto dessa mão de obra, dessa população nativa, por pessoas que não eram diretamente vinculadas aos engenhos, está certo? Quem se sequestrava não era o, sei lá, o capataz da fazenda, eram pessoas contratadas para isso, especialmente de outras regiões do país, por exemplo, de São Vicente. Mas a escravidão indígena, ela não foi suficiente para a necessidade de mão de obra que existia. Então, os portugueses recorrem à escravidão africana. Já tinham a expertise da escravidão africana nas ilhas, lembram-se das ilhas, que é um ponto muito importante do argumento do Celso Furtado. Então, já tinham contato com povos africanos, com civilizações africanas, e a escravidão africana, então, ela chegou para a expansão da empresa. A empresa já está instalada, recorre à escravidão indígena num primeiro momento e, no segundo momento, à escravidão africana. Esse é um mural, está vendo essa imagem? É um mural que está num museu em Senegal, chamado Casa dos Escravos, que é um museu que fica onde era uma casa em que os escravos, em que os escravizados africanos, embarcavam. Então, ali, nesse museu, tem uma foto que vou mostrar daqui a pouco, tinha uma porta, chamada a porta do não-retorno. Eles sabiam que, quando eles passassem dessa porta, eles nunca mais voltariam, nunca mais teriam contato, enfim, com família, com nada da sua terra de origem. Então, esse é um mural que está lá disponível e tem uma... Eu acho que ele é muito marcante, pelo menos para mim. E aqui é um mercado de escravos no Brasil. Essa é uma aquarela do Debré. Debré, eu comentei dele na aula passada, ele era um francês que veio para o Brasil no começo do século XIX, com a família real, para instalar, para auxiliar a instalação de uma escola nacional de belas artes. E aí ele pintava vários quadros do cotidiano. E aí uma coisa que eu queria destacar com vocês é o seguinte, um aspecto constitutivo da nossa formação econômica é o racismo. Ou seja, o racismo é um aspecto constitutivo da nossa formação econômica e que tem e que molda boa parte da nossa trajetória de desenvolvimento. Mas não sei se vocês já pararam para pensar quando que surge a ideia de raça, a ideia de que existiam raças distintas. Porque, como vocês sabem, biologicamente não existe nenhuma diferença entre uma pessoa de pele preta e uma pessoa de pele branca. a estrutura biológica é exatamente a mesma. É uma mudança na aparência que é comum a qualquer espécie de ser vivo. Ninguém é igual a ninguém. Mas, então, a raça, do ponto de vista biológico, não existe. Não existe uma diferença entre seres humanos pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, enfim, por traços do fenótipo. Mas, socialmente, existe a raça. A raça, embora não exista biologicamente, mas socialmente existe. E ela, a ideia de raça, a ideia de negro, surgiu aí, nesse momento. Ou seja, quando vinha um navio negreiro da África para o Brasil, para o Caribe, quando esse navio chegava no porto, aquelas pessoas não eram seres humanos de povos diferentes, de cultura diferente, eram simplesmente negros. As pessoas, até então, que na África, cada um era de um povo, de uma cultura, de uma civilização, etc., de um lugar diferente, de uma religião diferente, etc., falavam uma língua diferente, o navio negreiro homogeneizava todo mundo numa única descrição, numa única caracterização, o ser negro. Então, a ideia de raça, ela nasce aqui. Está certo? A raça nasce quando o africano, ele chega nos portos de destino na América. Então, por que eu estou falando disso? porque o Celso Furtado, ele tem um problema, a explicação do Celso Furtado, ela tem um problema racial de não destacar esses aspectos, que já foi, hoje, é um tema, está certo? Quase um consenso entre os estudiosos desse livro, que o Celso Furtado trata de uma maneira até equivocada em alguns momentos, ou negligente, o aspecto racial na formação do Brasil. E daqui a pouco, quando a gente entrar no capítulo, quando a gente fala da abolição, da escravidão no Brasil, tem passagens problemáticas do Celso Furtado relacionadas a isso. Mas a gente vai conversar adiante. Então, eu já queria destacar desde já, está certo? O recurso à escravidão africana é um recurso que faz constituir a raça. E, portanto, o racismo, ele existe, mas não porque há uma diferença biológica entre os seres humanos, não existe uma raça inferior, isso, está certo? Isso já fica falso. Embora possa ser uma crença que teve uma difusão social, uma crença que circulou, que as pessoas, de fato, podiam acreditar nisso, mas isso é completamente falso. É uma crença falsa que não tem nenhum embasamento, a não ser um embasamento ideológico, está certo? Um embasamento preconceituoso, um embasamento, portanto, racista. Essas formulações tem até um filósofo camaronês, muito famoso hoje, se eu não me engano, é um filósofo africano de maior circulação, as suas obras no mundo, chamado Akili Indembe. Depois eu coloco nos comentários. Eu tinha separado um trecho desse filósofo, que ele fala o seguinte, Muito antes da deportação de judeus, ciganos, homossexuais e comunistas para os campos de concentração nazista, o negro capturado, exportado da África e escravizado, é privado de qualquer estatuto jurídico. Ele é vítima de uma tripla perda, diz o imbembe. Aí o imbembe fala o seguinte, que tripla perda é essa? Ele perde um lar, ele perde direitos sobre seu corpo e perde estatuto político. Essa tripla perda equivale a uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social. Ou seja, é nesse contexto que começam a se experimentar de maneira racional procedimentos como esterilização forçada, interdição de casamentos mistos, até o extermínio, puro e simples. Depois eu vou deixar esse texto também para vocês. Ou seja, o que o Akil imbembe fala? A tecnologia do nazismo, ou seja, os holocaustos, a humanidade aprendeu aqui, certo? Nesse genocídio brutal de seres humanos identificados como diferentes, como o outro, e portanto passíveis desse tipo de julgamento de julgamento e de tratamento. Então, e é um aspecto constitutivo, está certo? Da economia brasileira. Quando a gente entende, o Furtado, ele se questiona quando fala da abolição da escravidão, ele se questiona o seguinte, por que o negro, liberto, ele não se incorporou na economia industrial em formação de trabalho assalariado? E aí ele dá uma hipótese para isso que a gente vai discutir. Então, é um fato, está certo? De forma geral, o negro escravizado, quando liberto, tem uma dificuldade de incorporação no mercado de trabalho assalariado. Então, isso tem implicações muito importantes para o destino do que a gente chama hoje de Brasil, certo? Então, esse é um aspecto que eu queria trazer, é um parênteses ao texto, mas é muito decisivo. E ainda mais vocês que estão estudando relações internacionais, estão estudando relações entre povos diferentes, entre culturas diferentes, entre sociedades diferentes. E esse episódio aqui, que de alguma maneira essa aquarela retrata, é um episódio chave desse período, embora o autor, reparem como as expressões nos rostos das pessoas negras não são expressões de terror, não são expressões de dor, não são expressões de tristeza. Alguns estão sorrindo, outros estão ali interagindo, etc. Então, esse pintor, de alguma maneira, ele naturaliza esse episódio que é tão bárbaro e brutal, certo? Então, esse pintor traz uma formulação, ele impõe um estilo para a sua pintura eurocêntrico, ele está visualizando a cena a partir dos olhos de um europeu no Brasil, visualizando esses eventos. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer, tá bom, gente? Daqui a pouco, eu posso deixar o texto, desse texto do Aquile em BEMB, disponível para vocês. Muito bem, então, seguindo, como o Céus Furtado evidencia é que houve um rápido desenvolvimento da colônia. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas é importante a gente pontuar. Primeiro, ele fala que a produção de açúcar decuplicou nos últimos 25 anos do século XVI, ou seja, na reta final do século XVI, a produção de açúcar multiplica por 10, já tinham 120 engenhos, uma estimativa de 20 mil africanos escravizados, e o vídeo que vocês viram já relata isso, e 30 mil pessoas de origem europeia. E aí, você tem uma renda fortemente concentrada nas mãos dos proprietários de engenho. Muito bem, o engenho, ele, então, ele era quem recebia, ele exportava açúcar para a Europa, ele recebia o dinheiro, então, o fluxo monetário dessa economia passava necessariamente pelo proprietário do engenho. E o engenho, ele realizava um certo montante de gastos monetários. ele gastava alguma coisa dentro do país. E ele gastava como? Principalmente na compra de gado. Ou seja, o engenho, quanto mais, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas quanto mais lucrativo é a produção do açúcar, mais ele quer gastar todo o seu território para produzir açúcar, cana de açúcar e açúcar. Então, ele comprava gado de outras pessoas. Qual era a função do gado no engenho? Era fazer a atração dos moinhos, ou seja, o gado fazia o movimento que o escravo fazia. Ou seja, o trabalhador, tem até uma outra aquarela do Debré que mostra isso, mas eu não trouxe, que são os negros operando o engenho, eles empurravam o engenho fazendo força para moer a cana. E ou se utilizava, então, os braços de seres humanos ou se utilizava a atração animal. Então, uma parte da renda do proprietário da terra fluía para esses proprietários de gado. E percebam o seguinte, o gado, ele tem uma... Onde se cultiva gado? Percebem que o gado se cultiva em torno dos rios. Vocês têm especialmente o rio São Francisco. Percebam que tem aqui um movimento, infelizmente eu não consigo aqui mostrar para vocês, mas esse movimento do gado ao sul, ele começa aqui do litoral do Nordeste, o gado aqui está marcado de preto, ele vai descer ao sul em torno do rio São Francisco. As principais fazendas de gado estavam ali em torno do São Francisco e utilizavam a... Porque por um motivo claro que o gado precisa de água e ao redor do rio é um lugar mais eficiente para se instalar. Bom, e a produção de açúcar se concentrava no litoral, está certo? Essa margem verde aqui no litoral do Nordeste é onde se concentram os engenhos. Por que ali? Porque ali estão perto. Tem a questão climática, a questão geográfica e tem a proximidade com os portos. Ou seja, quanto mais próximo do porto, menor é o custo de deslocamento para mandar essa mercadoria para o exterior. Muito bem. Os dados sugerem que a indústria açucareira era suficientemente rentável para autofinanciar uma duplicação de sua capacidade produtiva a cada dois anos. Ou seja, o que o seu estudado está dizendo? Era tão lucrativo produzir açúcar por conta do preço alto, a gente já conversou disso na aula passada, era tão lucrativo que os proprietários de engenhos recebiam um fluxo de renda anual e conseguiam duplicar a capacidade produtiva a cada dois anos. Como é que se duplica a capacidade produtiva? Com mais terras, com mais plantação e com mais equipamentos para fazer a moagem, a parte técnica. Mas isso demanda mercado dos consumidores. Está certo? Se você produz cada vez mais uma mercadoria, mas não tem para quem vender, o preço dessa coisa vai diminuindo. Então, para que o negócio continuasse rentável como ele foi, era preciso a expansão dos mercados consumidores. Portanto, os comerciantes têm um papel decisivo no negócio do açúcar. Na etapa de comercialização, que se tomavam as decisões fundamentais com respeito a todo o negócio açucareiro. Reparem, as decisões fundamentais do negócio, de todo o negócio, estavam na mão dos comerciantes. Porque os produtores de açúcar, eles recebiam um determinado preço estabelecido pelos comerciantes. Se os comerciantes não encontravam novos mercados consumidores, eles pagariam menos pelo açúcar que vinha da fazenda. Então, tem um aspecto chave aqui que é o comerciante que faz. Então, ele manda, o comerciante leva o açúcar para a Europa e traz no navio mercadorias para o consumo dos proprietários de engenho, da elite econômica da época. Então, mesmo o navio que leva a cana-de-açúcar, ele traz mercadorias para o consumo da classe de proprietários. Então, uma parte da renda que antes atribuímos à classe de proprietários de engenhos de canaviais seria o que modernamente se chama renda de não-residentes e permanecia fora da colônia. O que é essa renda de não-residentes? Uma parte da renda do açúcar não fica dentro do país. A renda fica com não-residentes no país, ou seja, com estrangeiros que são os comerciantes. Lembrem-se que os comerciantes eram especialmente holandeses. Já falamos disso também na aula passada. Então, esse é um aspecto importante. Grande parte da renda, ele cita que 90% da renda fica com, da renda interna, fica com o proprietário de engenho, uma parte disso ele gasta com gado, comprando, e comprando mão de obra escravizada, mas outra parte da renda fica com os não-residentes, que são os comerciantes, que tomam decisões fundamentais com respeito a todo o negócio. Guardem isso, o Celso Tato vai voltar a isso lá no capítulo 20, 18, por ali. Muito bem, então, seguindo. Ah, esse aqui é a porta do não-retorno, lá em Senegal, nesse museu, que tem o, que tem o, aquele mural. Isso hoje, é um museu, na época, era um local de embarque de africanos nos navios. E aí, então, aquela porta é muito marcante, que dali já se chegava no navio. Então, os africanos escravizados sabiam que se eu passasse dali, eu nunca mais voltava. E aí, seguindo o MBM, perdi um lar, perdi um estatuto político, perdi até o próprio sentido de humanidade. Muito bem. Como é que ocorria o fluxo de renda entre, nessa economia? Uma vez efetuada a importação dos equipamentos e da mão de obra escrava, então, vamos lá, equipamentos e mão de obra escrava vinham importados, equipamentos se importava da Europa, mão de obra escrava se importava da África. A etapa subsequente de inversão, inversão, gente, abre um parênteses aqui, essa é uma palavra que muita gente fica confusa no texto. O que é inversão? Investimento, tá? É só uma forma mais antiga de falar em investimento. Então, investimento é sempre quando o proprietário, a elite, faz ampliação da capacidade produtiva, é o investimento. Quando constrói rodovias, constrói estradas, quando constrói prédios, constrói novas, sei lá, instalações, etc. Isso é investimento e o que o Furtado chama de inversão, tá? Então, a etapa, uma vez que importei equipamentos e mão de obra, a etapa subsequente do investimento se realizava praticamente sem que houvesse lugar para a formação de um fluxo de renda monetária. Ou seja, o investimento, o proprietário, ele não gastava dinheiro para fazer investimento. Por quê? A força de trabalho escrava, que já estava paga, ela não recebeu nada, mas ela foi paga, o traficante de escravo recebeu. A força de trabalho escrava até é de propriedade do proprietário da terra. Então, ele usa ela para fazer as obras de investimento. Então, não tem nenhum gasto monetário. O escravo, evidentemente, não recebe dinheiro pela sua operação. E esse é um ponto importante que o Furtado diferencia entre o que ocorre numa economia escravista e o que ocorre numa economia salariada. porque numa economia salariada, o investimento, se alguém faz um investimento de mil reais, sei lá, de cem mil reais para construir tal coisa, esse investimento gera renda monetária, porque ele gasta, ele paga salários, ele compra coisas, etc, ele aluga uma terra e tal, então ele gasta isso. As pessoas que recebem um salário para trabalhar numa obra, gastam isso em outras coisas. Então, numa economia salariada, o investimento gera renda monetária e gera gasto em outras atividades, então tem um efeito multiplicador maior. Mas o investimento feito numa economia exportadora e escravista é fenômeno inteiramente diverso. O fluxo de renda monetário, quando existe, é para o exterior, é quando o proprietário compra equipamentos e compra seres humanos. o escravizado, então, ele é como se fosse um capital fixo, ele é um custo fixo para o proprietário. O que significa isso? É um custo fixo, é um custo que ele faz só uma vez. É igual quando o empresário compra uma peça para o moinho, ele faz um gasto uma vez e ele fica usando aquilo indefinidamente sem precisar gastar mais. É a mesma coisa com o escravizado. Ele faz o gasto uma vez, o escravizado é da pessoa e o proprietário usa aquilo até morrer. Então, as necessidades de manutenção do escravizado eram vistas como depreciação. Assim como eu preciso gastar dinheiro, sei lá, hoje em dia, o empresário, ele gasta dinheiro para manter as máquinas, lubrificar as máquinas. Naquela época, o proprietário gastava tempo do escravizado para o próprio escravizado se manter, fazer seu alimento, etc. Porque, veja, o proprietário poderia usar o escravizado 24 horas por dia, só que isso não era, não seria lucrativo para ele. Então, percebam que toda essa relação é posta pelo Celso Furtado em termos de negócio, como de fato era. Então, os investimentos aumentam o ativo do empresário, aumenta a quantidade de coisas que ele tem, sem gerar fluxo de renda monetária. Esse é um aspecto interessante aqui do argumento do Celso Furtado. Existe hoje em dia, abri um parênteses, uma literatura que questiona isso dizendo o seguinte, o traficante, ele gastava, o traficante, eles eram os mais ricos da colônia, eles gastavam a sua renda monetária muito dentro do país. Então, existe um fluxo de renda monetária do traficante para dentro do país, criando um mercado interno, o traficante, ele comprava coisas, etc. Então, essa é uma abordagem hoje em dia que relativiza um pouco esse argumento do Celso Furtado. Muito bem. E aí, você tem, então, um crescimento extensivo. Sim. Oi, desculpa, você pode explicar de novo essa parte do investimento que eu fiquei um pouco perdida? Sim, Gabi, esse é o seguinte, o empresário hoje em dia, quando ele vai fazer o investimento, ou seja, vamos pensar na cana-de-açúcar, o sujeito ele para ter uma plantação de cana-de-açúcar, ele precisa comprar trator, ele precisa comprar mão de obra, ele precisa contratar mão de obra, ele precisa comprar insumos, fertilizantes, etc. Hoje em dia, qualquer investimento, você precisa gastar dinheiro. Você gera uma renda monetária para quem está recebendo isso. Então, quando eu contrato pessoas para trabalhar para mim, eu gero uma renda para a pessoa que vai gastar isso em outras coisas. Quando eu monto uma estrada, eu preciso investir naquilo, que pessoas vão receber dinheiro e vão gastar e daí em diante. Na economia colonial, o Sérgio Sado fala o seguinte, como o escravizado era o capital fixo, ele estava ali. Uma vez que eu comprei o escravizado, ele era meu, eu podia usar ele como eu quisesse. O escravizado fazia, operava, era mão de obra de construir estradas, de fazer plantações, de construir igrejas, está certo? Ele era, fazia ali, aumentava o ativo do empresário, aumentava a riqueza do empresário, construía casas, etc. Então, não gerava um fluxo de renda monetária, não gerava dinheiro para o escravizado e, portanto, a economia não circulava dinheiro. O dinheiro circulava do proprietário para, do proprietário do açúcar, para o fazendeiro do gado, o dinheiro circulava do proprietário para o traficante de escravo, do proprietário para quem vendia equipamentos para ele. Então, boa parte desse dinheiro feito em investimentos ia para fora do país, não ficava dentro. E o Celso Furtado está comparando aqui indiretamente com os Estados Unidos. Lembram da aula passada, os Estados Unidos criam uma classe dirigente em função da demanda das antilhas que passa a fazer investimentos internamente. então o empresário começa a ter uma indústria naval de construção de navios porque tinha uma demanda interna por construir navios e aí isso vai gerando um fluxo de renda monetária interno, vai circulando o dinheiro internamente e aí vão surgindo negócios para atender essa circulação de dinheiro que está ocorrendo. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Então, mais ou menos isso, tá? E aí, um aspecto interessante desse capítulo é o seguinte, o crescimento se realizava sem que houvesse modificações sensíveis, ou seja, visíveis, ou seja, modificações importantes na estrutura do sistema econômico. O sistema econômico não tinha sua estrutura, não era abalada nem por crescimento nem por falta de crescimento. Por quê? Qual que é a estrutura desse sistema econômico? boa parte da renda concentrada no proprietário de terras, no fazendeiro, que importava as coisas que ele consumia e aí a sua família do exterior, da Europa, o seu consumo vinha da Europa, o seu consumo de luxo, e ele comprava trabalhador escravizado e uma parte pequena da renda ia para os fazendeiros de gado. Então, quando essa economia estava em crescimento, quando o preço do açúcar subia, estimulava novas plantações, como é que era o crescimento? Eles ocupavam novas terras e importavam mão de obra e equipamentos. Mas quando a economia entrava em decadência, o empresário também não perdia muito. Por que ele não perdia? Esse é um ponto importante. Quando o preço do açúcar começa a cair, o empresário já fez o investimento, ele já gastou comprando os equipamentos e comprando os trabalhadores. então ele não tem grandes perdas quando o preço do açúcar diminui. Ou seja, ele simplesmente reduz o consumo de bens importados e reduz a importação de trabalhadores. Mas ele, a diminuição do preço não gera um efeito de curto prazo, não rapidamente ele tem que fazer alguma coisa. Isso é porque já está lá, ele já tem o escravizado ali, que consegue produzir coisas, alimentos ali para ele, sobreviver, etc. Então não gera nenhuma mudança radical, nenhuma mudança drástica. nesse tipo de economia. Então não havia, portanto, nenhuma possibilidade de que o crescimento com base no impulso externo, ou seja, vindo de fora para dentro, essa é a fonte do crescimento, vem da demanda pelo açúcar externo, isso gera o crescimento interno, nesse caso. Então não havia nenhuma possibilidade de que o crescimento com base no impulso externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão, ou seja, desenvolvimento interno endogenamente determinado. O que significa isso? O que o seu estatal está querendo dizer? Se, por exemplo, esse proprietário de terras, ele comprasse os equipamentos, se os equipamentos fossem feitos no Brasil, a renda circulava aqui dentro. E aí o proprietário de terra gasta com equipamento, quem faz equipamento precisa comprar ferro, compra outras coisas, que aí vai gerando demanda por outras atividades. mas não havia isso. Então não havia um processo de autopropulsão, isso que ele está querendo dizer, porque vem de fora para dentro, dado uma estrutura escravista com elevadíssima concentração da renda. Professor? Sim? Eu não entendi muito bem por que o empresário não perde muito quando o preço cai, porque para mim ele ia ter um prejuízo absurdo, porque ele já gastou aquele dinheiro, ele não vai ter o retorno. Isso, mas veja, Ju, ele já gastou, já gastou. Então, se o preço cai, ele não precisa contratar mais pessoas no período seguinte. É diferente o seguinte, a comparação dele aqui com a economia salariada. Não trabalha salariado todo mês, o patrão, ele precisa pagar salários. Todo mês. Então, se em um determinado mês o preço da minha mercadoria cai muito, eu não tenho receita para pagar a minha despesa com salários. Em um mês isso já acontece. A pandemia agora foi o exemplo disso. Essa disputa, como é que é? Saúde versus economia. Teve essa conversa toda. Por quê? O empresário deixou de ter receita. Sem receita, ele não consegue pagar salários e aí precisa desfazer o negócio. Na economia escravista, não. Já está gasto. Então, já gastei. Beleza. Daqui em diante, se o preço do açúcar cai, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai demitir aquelas pessoas? Não, porque não são pessoas contratadas de forma salariada. Então, as pessoas vão continuar ali trabalhando para ele. Então, é claro que gera um prejuízo, ele deixa de ganhar muita coisa. Mas, isso vai gerando, não gera nenhuma crise catastrófica. porque ele já tem ali pessoas para trabalhar para ele, o preço do açúcar diminuiu, então, o que ele pode fazer? Ele vai, ele está recebendo menos dinheiro de fora, então, ele vai comprar menos bens de luxo, vai parar de importar escravizados. O que ocorre é isso, ele deixa de importar escravizados, porque não vale a pena. Mas, ele já tem ali trabalhadores trabalhando para ele. O que ele vai fazer com esses trabalhadores? Continuar trabalhando. Ele não vai liberar essas pessoas para viverem suas vidas, porque ele já pagou por elas. Então, as pessoas continuam trabalhando para ele, ele continua. Então, aquele modo de vida, ele tem uma lenta decomposição. É isso que o Celso Taro está querendo dizer. E qual é o gancho que ele está querendo fazer aqui? Com a produção de açúcar nas antilhas. Lembram que isso leva à queda do preço do açúcar. Mas, não vai automaticamente fazer com que as fazendas entrem em falência. Certo? Não, elas vão continuar produzindo com uma lenta decomposição. Vão parar de fazer investimento, vão parar de comprar equipamentos, parar de comprar trabalhadores. Mas, vão continuar ali numa secular estagnação. Está certo? É um pouco essa a ideia que ele está querendo trazer. Tudo bem? Professor, eu entendi essa parte, mas uma coisa que eu também fiquei em dúvida é que, então, como é que ocorria a troca do ciclo econômico? Porque, se eles tinham a tendência a sempre estagnar, como é que você mudava, que nem tipo açúcar, ouro, essas coisas assim? Essa é uma ótima pergunta, pelo seguinte, porque não são eles que vão promover a troca do ciclo econômico, são outros empresários que vão operar em outras coisas, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, eles vão continuar produzindo açúcar nessa mesma forma até o século XIX. Vão continuar produzindo açúcar, mas, ao mesmo tempo, vai surgir no Brasil outra atividade mais rentável do que o açúcar, que vai ser a mineração. Então, outros empresários vão para a mineração e aí vai surgir um novo ciclo. Então, perceba, não é que um ciclo acaba e outro começa. O auge de um ciclo acaba, mas ele continua em operação, aquele negócio continua funcionando e outro ciclo vem e... Por isso que essa ideia de ciclo também é... é meio... Dá essa ideia mesmo, você tem toda a razão. Tem autores que falam que, ao invés de falar de três ciclos da nossa história econômica, falar de ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, era melhor falar de um só ciclo, que é o ciclo do tráfico de escravos. Os comerciantes estão sempre se dando bem, os comerciantes escravizados, porque eles vendem primeiro para os fazendeiros de açúcar, depois eles vendem para quem queria minerar ouro, e depois eles vendem para quem produzia café. Então, no fundo, tem um ciclo econômico longo aqui que é o ciclo do tráfico de escravizados. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu posso falar que... Cada ciclo, na realidade, ele não é... Vamos botar assim... Ele não é cíclico, né? Ele... Na realidade, ele está sempre se expandindo, né? Porque está sempre chegando novos empresários com os novos investimentos, né? Isso. A ideia de ciclo, eu acho... Eu prefiro a ideia de onda. Mas você tem uma grande... Uma onda inicial, você tem muito investimento, preço subindo, tem muitas novas empresas surgindo no açúcar, novas lavouras, etc. Então, você tem uma onda. Começa a entrar em decadência, mas é uma longa decadência. E aí, enquanto isso, surge uma segunda onda, que é a onda do ouro. Ela começa a produzir muito, mas rapidamente o ouro acaba. Aí, para. E aí, depois vem uma outra onda, que é a onda do... A onda do café. Tá? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Então, obrigado, professor. Por nada. Professor. Oi, Isabel. Estaria certo dizer, então, que esses proprietários, nesse caso, controlavam a dinâmica econômica do ouro interno? Esse é um ponto de debate, inclusive historiográfico. Tem gente que atribui a dinâmica interna, quem determinava a dinâmica eram os proprietários de terra, os fazendeiros. Tem gente que atribui a dinâmica interna aos traficantes de escravos. Uma coisa tem a ver com a outra, porque o traficante de escravo, ele se dá bem quando o proprietário se dá bem. Então, a origem, digamos aqui, quem determinava a lógica, então, ficando no céu se furtado, você tem razão. Quem determina a lógica, a direção do sentido aqui, da economia, são, sim, os proprietários de terra, os grandes fazendeiros que produziam açúcar, nesse primeiro momento. Entendi, Brianna. Por nada. Muito bem. Então, seguindo. quais são os motivos, a gente mencionou anteriormente, dessa letargia secular? Por que que isso começa, essa economia do açúcar, deixa de ter o boom que teve, o au, a expansão que teve no começo? E aqui a gente está falando de metade para o final do século XVII, essa letargia secular começa com a produção do açúcar holandês nas Antilhas, então, que é por volta de 1660, 1670 e em diante. A concorrência antiliana reduz a metade os preços. O preço, gente, numa economia mercantil, ou seja, uma economia que trabalha com venda, o preço, ele é a receita do negócio. É quanto o empresário recebe. Se o preço cai, o empresário recebe menos. Se ele recebe menos, e o custo dele é mais ou menos o mesmo, a lucratividade da economia diminui, desse setor ele diminui. Ou seja, o que ele chama de rentabilidade da economia açucareira. O preço diminui. E ao mesmo tempo que dá o golpe de misericórdia na economia do açúcar, você tem a expansão da economia mineira no século XVIII, a partir de 1720, 30, 40. E aí, o que isso significa? Ali aumenta o preço dos escravos, porque agora os mineradores iam para o mercado de escravo também para escravizados. Então, aumenta o preço do escravizado, diminui o preço do açúcar. A economia açucareira, portanto, diminui a rentabilidade, diminui quanto fica com o fazendeiro, o proprietário da terra. E aí, então, esse é o motivo da letargia secular, ou seja, da longa letargia. Embora ele diminua a rentabilidade, ele vai continuar produzindo açúcar, porque ele está com o trabalho escravizado, e aí ele já tem lá a plantação, etc., tem o domínio político da região, ele continua produzindo açúcar, mas numa agora longa letargia. Bom, eu quero passar um pouco mais rápido agora por um segundo aspecto dessa primeira parte, que é a formação de um segundo sistema econômico, que é a pecuária. Já falamos dela anteriormente. Qual é o ponto aqui? O negócio do açúcar, enquanto ele estava no auge, ele tinha uma elevada rentabilidade. Enquanto estava no auge, ele tinha uma elevada rentabilidade. Era muito lucrativo produzir açúcar. Então, quem produzia açúcar queria produzir o máximo possível de açúcar nas terras em que ele tinha disposição. então isso gerou uma especialização. Ou seja, quem produzia açúcar produzia só açúcar. Se especializava só no açúcar porque era muito lucrativo. Isso gerou um elevadíssimo coeficiente de importações. Ou seja, a importação daqui é a necessidade de mercadorias vindas de fora. Inclusive, os produtores de açúcar não produzem o gado na própria fazenda, digamos assim. Tem, inclusive, leis que proíbem a... não é o cultivo, a criação de gado próximo às fazendas. E aí o Celso Furtado especula que provavelmente dava problema, porque se tem uma plantação de cana-de-açúcar e do lado você tem uma criação de gado, se o gado foge da cerca, ele estraga a plantação de cana-de-açúcar. Ele vai se alimentar ali. Então, o Celso Furtado especula que houve um embate entre proprietários de açúcar, quem criava gado e quem cultivava a cana. Então, eram dois negócios separados. E a... os fazendeiros que produziam açúcar, então, demandavam gado para fazer a atração dos engenhos. Tá? Então, foram se estabelecendo negócios produzindo gado no interior do Nordeste. Então, toda a região hoje que a gente chama de sertão nordestino era uma região do cultivo de gado. Eram os vaqueiros, boiadeiros que viviam naquela região e vendiam o gado para as fazendas de açúcar. Bom, a economia criatória, que o Futado chama-se, a economia da criação de gado, foi fator fundamental de penetração e ocupação do interior brasileiro. Porque, vejam, a economia da... para criar gado, você não precisa de ter muito capital, em primeiro lugar. é diferente de montar uma fazenda de cana-de-açúcar, que você precisa comprar equipamentos, comprar muita mão de obra escravizada, você precisa de muito capital para montar uma fazenda de açúcar. Mas, para a criação de gado, não precisa de tanto capital, então, era muito atrativa para os colonos sem capital. Esses colonos recrutavam, uma palavra que o Futado usa, ou raptavam, mão de obra indígena. Era uma atividade dependente da atividade açucareira e ocupava extensivamente as terras. Ou seja, o que é ocupação extensiva? Ocupava em extensão mesmo. A criação de gado era feita em grande extensão de terra. Nessa época, veja, não havia problema de limitação de terra. Tinha terra à vontade. Então, a criação de gado era extensiva. E tem um detalhe, a criação de gado, ela vai... o estoque de ativos do empresário do gado, ou seja, o estoque de riqueza que ele tem, aumenta sem ele precisar fazer nada. É só deixar o gado se reproduzir naturalmente. Então, você tem uma facilidade, digamos assim, para a produção do gado, para aquele colono que não tem muito capital. Bom, e aí, se forma o que o Furtado chama de complexo econômico nordestino. O que é o complexo econômico? O sistema econômico açucareiro, que é o centro dessa economia, e o sistema econômico criatório, o sistema econômico da pecuária. Quando a procura... Veja, essa é uma passagem muito importante do texto, deixa eu ler com vocês. Se os efeitos a curto prazo de uma contração da procura, contração da demanda, está certo? Contração da busca, dos contratos por aqueles produtos. Então, se uma contração da procura eram muito parecidos nas economias açucareiras e criatórias, a longo prazo, as diferenças entre esses dois sistemas econômicos eram substanciais. Por quê? Pelo seguinte, no açúcar, uma vez que o açúcar entra em decadência de preço, o empresário que estava investindo no açúcar, ele diminui o investimento que ele faz, porque ele precisava de gastar dinheiro comprando equipamentos, por exemplo. Então, se o preço do açúcar cai, deixa de ser vantajoso para o fazendeiro comprar equipamentos, importar mão de obra escravizada. Então, o proprietário do açúcar, ele diminui os investimentos no açúcar. Ele continua naquela letargia secular. Mas o produtor de gado, o que acontece? O gado, ele tem uma reposição automática do capital. O capital é a quantidade de cabeça de gados que ele tem. Essa tem uma reposição automática, endógena, porque tem uma reprodução natural. Então, quando ocorre a contração da procura pelo açúcar, os fazendeiros de açúcar param de demandar a gado. Não precisa mais fazer investimento porque não tem mais tantos moinhos e engenhos para o gado movimentar. Então, o gado, o proprietário de gado, então tem uma diminuição na procura. Mas o estoque de capital que ele tem, os ativos dele, aumenta automaticamente. Então, é uma relação diferente do que acontece com açúcar. E qual é a implicação disso? Essa é a implicação muito importante. Reparem o argumento do Celso Furtado. Se diminui, começamos lá em cima, se diminui a procura por gado, ou seja, os fazendeiros do açúcar compram menos gado, o que acontece? A pecuária continua a crescer por essa reprodução natural. Então, se tem uma menor procura por gado, os pecuaristas vendem menos gado para quem produz açúcar, mas o gado continua crescendo e funcionando como um setor de subsistência, ou seja, o gado continua crescendo e o gado serve para a própria sobrevivência daqueles locais que produzem gado. Diminui a importância relativa da renda monetária, ou seja, quando eu vendi o gado para o proprietário de açúcar, eu recebia dinheiro, mas agora eu não recebo mais. mas a pecuária continua a crescer a quantidade de gado que eu tenho, mas eu não recebo dinheiro, então diminui a renda monetária que eu tenho. E isso é maior quanto maior a distância em relação ao litoral. Ou seja, como as fazendas de açúcar têm um lento atrofiamento, elas demandam até algum gado de quem era mais próximo, mas os produtores de gado mais do interior, aí sim, que não deixam, eles passam a não ter contato com o proprietário do açúcar. Então, se eles não têm renda econômica, diminui, não têm renda monetária, diminui a produtividade econômica, ou seja, a produtividade física, a quantidade de cabeça de gado que ele tem, continua crescendo, mas a produtividade econômica, ou seja, quanto de renda você gera com o seu trabalho, diminui. E aí, o que que esses criadores de gado podem fazer? Vão utilizar o gado para a sua própria sobrevivência, e aí, se antes eles podiam produzir só gado, vender para o açúcar, e com o dinheiro que recebiam do açúcar comprar outras coisas, agora eles não conseguem comprar outras coisas, então precisam produzir tudo o que para a sua sobrevivência, então diminui o grau de especialização, a economia fica menos especializada, cada produtor precisa produzir tudo o que precisa para o seu consumo, já que ele não tem dinheiro, já que ele está recebendo pouco dinheiro, o que leva a um lento processo de atrofiamento da economia nordestina, ou seja, você tem então uma dinâmica que aquelas pessoas conseguem sobreviver com o gado, mesmo sem receber dinheiro, o gado fornece o couro, faz a roupa, o gado fornece alimento, fornece leite, consigo sobreviver com o gado, mesmo sem ter renda monetária, então isso é o que ele está chamando de um lento processo de atrofiamento da economia nordestina, que significa uma involução econômica, ao invés de ter uma evolução, tem uma involução, a economia vai andando para trás, porque vai se atrofiando, vai tendo menos dinheiro, as pessoas vão tendo o que fazer, produzir tudo, diminuem as trocas mercantis entre uma economia, entre uma parte da economia e outra. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram falar do Adam Smith, Adam Smith é um primeiro, tido como o primeiro pai da economia, o primeiro economista e tal, o que o Adam Smith falava, e isso aqui o Celso Tato está inspirado nele, que a economia ela se desenvolve quanto maior for a divisão do trabalho, quanto maior for a especialização, ou seja, cada um fazendo uma parte, a economia tende a aumentar a produtividade, ela vai se desenvolvendo, não dá para desenvolver essa ideia aqui, mas é um pouco isso, o Celso Tato tira essa ideia para explicar a economia nordestina, lembrem-se o que eu falei na aula passada, ele é nordestino, ele vai ser o presidente da Sudene, nos anos 50, 60, a superintendência de desenvolvimento do Nordeste, e aí, ele está tentando explicar por que o Nordeste brasileiro é uma região naquela época paupérrima, especialmente a região interior do Nordeste, então é isso que ele está, essa é uma hipótese que ele traz, que essa involução econômica decorre desses motivos que eu apontei. Esse é um argumento muito interessante, está no capítulo 11, e veja o que ele fala, não havendo ocupação adequada na região açucareira para todo o incremento de sua população livre, ou seja, a população livre na região do açúcar não tem mais ocupação, não tem mais trabalho, parte dessa ocupação é atraída pela fronteira móvel do interior criatório, o que ele está dizendo aqui? a população no litoral que deixa de ter ocupação, população livre, que deixa de ter ocupação, ou que era o gerente da produção, o capataz, enfim, algum supervisor e tal, eles passam a ir para o interior, porque a criação de gado, como eu já mencionei, ela permite, ela atrai esse tipo de colono mais empobrecido, dessa forma, quanto menos favoráveis fossem as condições da economia açucareira, maior seria a tendência imigratória para o interior, as possibilidades da pecuária para receber novos contingentes de população, quando existe abundância de terras, como existia, são sabidamente grandes, pois a oferta de alimentos é, nesse tipo de economia, muito elástica a curto prazo, o que é esse conceito de oferta muito elástica? O que é uma coisa muito elástica? É uma coisa que varia muito, facilmente, então, na economia da pecuária, a oferta de alimentos varia, ela atende a população, você tem mais gado, você tem mais alimentos, então, isso atrai as pessoas que vão se empobrecendo no litoral, elas vão migrando para o interior, isso vai conformando o que a gente chama de sertão nordestino, esse é um argumento muito interessante do Celso Furtado, e aqui, vejam que o, quando a gente vem na imagem, o nordestino tradicional, o raiz, o sertanejo, é a imagem da roupa de couro, por que que é a roupa de couro? Porque você tem uma economia toda que gira ao redor do gado, e você precisa utilizar todas as partes do gado, inclusive, para fazer as roupas, os artefatos todos, a roupa do cangaceiro, tá certo? São roupas de couro, porque era um produto vindo da própria atividade criatória. muito bem, esse é um ponto interessante. E aí, só para encerrar essa primeira parte, quando a economia vai se contraindo, tá, essa economia do açúcar entra em decadência, e com ela a decadência da economia da pecuária, ocorre uma expansão territorial do Brasil. Ou seja, o Brasil, reparem, quanto mais lucrativo é o negócio, mais ele fica vinculado ao litoral. Porque é ali que se produziu o açúcar e se vendia. Mas quando o açúcar deixa de ser tão rentável, a população vai migrando para o interior. Então, a gente tem aqui em escalas, tá, a tendência de migração para o interior. E aqui, as setinhas representam as bandeiras. então tem bandeiras de exploração que os produtores de açúcar contratavam lá em Pernambuco, Salvador, e mais ao sul, saindo de Piratininga, que vai se transformar em São Paulo, há as bandeiras para a captura de índios em amarelo, e aqui que é decisivo, que a gente vai entrar daqui a pouco, para a procura de minérios. Então, reparem que essas setas aqui, mais amarronzadas, vindo aqui para Minas Gerais, Goiás, e a região de Mato Grosso, são as bandeiras que vão encontrar ouro, diamantes. Então, quando ele fala Piratininga, ele está se referindo à região que hoje a gente chama de São Paulo. E o outro aspecto que ele cita no capítulo é a ocupação do Maranhão, que ocorre no primeiro momento com o açúcar, mas logo depois a produção de açúcar quando entra em decadência também entra em decadência no Maranhão e aí os colonos vão também estabelecendo um contato maior com o interior ao redor do... na busca pelo índio, etc. Está certo? Alguém tem alguma observação? Alguma dúvida? Esse capítulo eu passei bastante rápido por ele para a gente avançar para o capítulo seguinte. Alguém quer trazer alguma observação? Alguma questão? Professor, depois, Júlia. Eu fiquei em relação à pecuária. No caso, a migração anterior só acontecia quando a produção de açúcar estava menor ou ela foi iniciada quando o açúcar já estava em decadência? Você pode repetir, Júlia, por gentileza? Ah, sim. Fiquei na dúvida em relação se essa migração só aconteceu no final quando o açúcar já estava entrando em decadência ou ela acontecia quando tinha essa variação de preço do açúcar, sabe? Se o preço estava mais alto e permaneceu no litoral ou se o preço diminuía eles iam para o interior? É uma coisa, Júlia, mas de longo prazo, tá? O argumento do Celso Furtado é quando o açúcar entra em decadência com a concorrência antiliana, quando o açúcar entra em decadência você vai tendo aquela letargia secular. As fazendas deixam de fazer investimento igual faziam, vão produzindo menos, etc. E aí as pessoas ali precisam sobreviver. Para sobreviver vão migrando para o interior em busca de disponibilidade de terras, em busca da criação de gado, etc. Mas ao sul do país em busca de minérios, em busca da captura de índios, etc. Tá certo? Então é um movimento que decorre da contração econômica. Quando a economia, isso vai ficar claro também na parte seguinte agora da mineração. Mesma coisa, quando a mineração entra em decadência o Celso Furtado aponta que isso leva a uma expansão territorial. Porque quando uma economia está bombando, o ponto é esse, tá? Se uma economia, um setor está bombando, ele atrai pessoas. As pessoas passam a viver em torno daquilo. Então, não só na produção daquilo, mas também montam pequeno comércio, tem a economia bombando numa região, atrai serviço público, e aí, enfim, vai tendo uma aglomeração. E quando a economia entra em crise, essas pessoas não têm como sobreviver e aí vão migrando e o território vai sendo expandido. Tá certo? É isso. Obrigada. Por nada. Então, gente, vamos lá. É... Muito bem. Para a gente falar agora da economia escravista mineira, como é que se deu, quais características da economia mineira e quais as implicações dela, tá? E aqui, especialmente agora, a gente está entrando no século XVIII. de Piratininga, de Piratininga, a população emigrou em massa. Do Nordeste, se deslocaram grandes recursos, principalmente sob a forma de mão de obra escrava. E em Portugal, se formou pela primeira vez uma grande corrente migratória espontânea com destino ao Brasil. Vejam, por que que isso acontece? por conta disso aqui, por conta da descoberta do ouro. Mas deixa eu voltar. É... Repare o seguinte, no auge da economia açucareira, ocorre uma grande corrente migratória para o Brasil, mas forçada, tá? Um deslocamento forçado de pessoas vindas da África. Aqui, no século XVIII, ocorre uma grande corrente migratória espontânea. As pessoas vindo para o Brasil por espontânea vontade, tá? Tanto de Piratininga, pessoas que já estavam ali na região de São Paulo, quanto do Nordeste, vem muitos recursos, principalmente mão de obra escrava, os mineradores vão montar lavras de mineração e eles vão comprar mão de obra das fazendas de açúcar, que já não tinha mais tanta necessidade, os empresários da mineração começam a comprar, e de Portugal, vem uma grande quantidade de colonos para o Brasil. A economia mineira brasileira oferecia possibilidades a pessoas de recursos limitados, pois não se exploravam grandes minas, como ocorria com a prata no Peru e no México, e sim o metal de aluvião que se encontrava depositado no fundo dos rios. Esse é um aspecto interessante, porque a mineração na América Espanhola, no Peru, no México, ocorria em grandes minas. Então, ou seja, você tinha que fazer os buracos nas montanhas e que exigia capital, exigia investimento, máquinas, carrinhos, etc. Existia investimento, demandava muito investimento. O ouro no Brasil não era o ouro como o ouro da América Espanhola, era o ouro chamado de aluvião, que aparecia nas margens dos rios. Então, era esse processo que está na figura. Ficava o sujeito, aquela imagem clássica, peneirando ali a margem do rio, procurando encontrar alguma pedra de ouro. Então, oferecia possibilidade a pessoas de recursos limitados, você podia com alguma quantidade de, com alguma dezena de escravizados, você podia buscar e se encontrasse ouro, você estava bem financeiramente. Reparem, isso aqui é uma tabela que eu tirei sobre as estimativas da população do Brasil. Reparem que tem aqui várias estimativas diferentes, a esquerda, o ano da estimativa, a direita, as estimativas da população. E no meio aqui são os autores que fizeram essa estimativa. Reparem que em 1700, era estimado que existiam mais ou menos 300 mil pessoas no Brasil. Em 1700, 300 mil pessoas. em 1766, era estimado 1 milhão e 500 mil. No final do século 18, já eram 3 milhões e meio, tinha estimativa de 4 milhões de pessoas. Então, entre as estimativas no final do século, variava entre 3 e 4 milhões de pessoas. No começo do século, variava em torno de 200 a 300 mil pessoas. Percebam o que que significa. A economia mineira abriu um ciclo migratório europeu totalmente novo para a colônia. Isso molda muito do que a gente vai observar adiante. Isso é uma corrente migratória magnífica mesmo. Então, como é que essa economia mineira? Quais eram as características dela? Em primeiro lugar, a economia do ouro tem um elevado grau de incerteza. E veja, você espera montar o negócio do ouro. Você espera se fixar numa determinada região, num leito de um determinado rio, buscando ouro. Mas é incerto. Porque pode ser que você não encontre. Pode ser que você encontre e aí tem uma elevada lucratividade. Mas pode ser que você não encontre. Então, é uma economia incerta. Essa incerteza levava a uma elevada mobilidade. Ou seja, era uma economia que você fixava no local. Se não encontrava ouro, você ia migrando o seu negócio para outros locais. Ou, se encontrava, extraía tudo que tinha ali e aí você ia para outros locais também buscando o ouro. Então, tinha uma elevada mobilidade e uma elevada lucratividade. Ou seja, uma vez que você encontrou uma determinada fonte de ouro, um determinado lugar que parece muito ouro, você tem um alto grau de especialização. Ou seja, era muito lucrativo. Então, todo mundo que estava ali queria trabalhar no ouro. Todo mundo que estava ali queria... se eu achar o ouro, eu me dou bem. Então, todo mundo ficava... Toda a região do ouro ficava... Todo mundo... Todos os recursos se concentravam na exploração do ouro, na busca do ouro. O que levava a recorrentes dificuldades de abastecimento. Como a região do ouro, todo mundo focava só naquilo, era difícil ter acesso a outras mercadorias, a outras coisas. Tinha que vir de fora. tanto vestuário, alimentação, equipamentos, ferradura para o gado, etc. E aí, o Celso Furtado diz, a fome acompanhava sempre a riqueza nas regiões do ouro. Então, se por um lado são regiões muito ricas, por outro lado, são regiões em que sempre existia fome, porque tinha dificuldade de abastecimento. Então, esse é um ponto muito interessante. tem um filme recente chamado Joaquim que conta a história do Tiradentes, quando ele ainda era Joaquim. Tiradentes, para quem é estrangeiro, ele é um grande, é tido como um grande mártir da independência, um sujeito que batalhou contra os portugueses, contra o domínio político português. E aí, esse filme, ele mostra a vida do Joaquim antes dele se tornar uma figura importante. Então, mostra muito o cotidiano do Joaquim, o cotidiano na época, e ele viveu na época da mineração em Minas Gerais. Então, mostra muito o cotidiano, essa coisa da incerteza, essa coisa da dificuldade de abastecimento, a relação que se estabelecia entre esses colonos que não eram os proprietários das grandes lavras de ouro, mas colonos de menor poder aquisitivo com os escravizados. É um filme muito interessante, muito, ilustra muito o cotidiano dessa economia da mineração. Bom, então vejam, o que a gente está chamando de mineração? Essa região de amarelo aqui, tá? Então, a região de Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, mas também a região em Goiás e Mato Grosso, até Cuiabá, tá? Então, a região de Minas Gerais, Goiás, uma parte de Goiás e Mato Grosso, até Cuiabá. Então, só ouro, mas também diamante. Em Minas Gerais, tem região de diamantina, além da região de ouro preto, etc. Então, vejam, essas regiões em amarelo ficavam só produzindo ouro, era a busca do ouro ali. Como que essas regiões mantinham o seu abastecimento? comprando alimentos, animais de fora, das regiões vizinhas. Então, do norte, do nordeste, essas regiões, as regiões de Minas compravam gado e escravizados. Do sul, a economia da mineração comprava as mulas. E vejam, por que é importante a mula aqui? Porque o transporte do ouro desse interior até o litoral, o Rio de Janeiro, por exemplo, era feito com mulas. Não existiam estradas, era feito com mulas. Colocavam, carregavam as mulas e levavam o ouro e essa mula voltava com mercadorias do litoral. Então, a mula era muito importante na logística do ouro e as mulas vinham do Rio Grande do Sul. passavam, as mulas vinham até São Paulo. Em São Paulo, os comerciantes da mineração vinham, compravam as mulas e levavam para Minas Gerais. Então, São Paulo vai se constituindo aqui como um grande entreposto comercial de troca das mulas pelo ouro de Minas Gerais. Então, quanto maior é a especialização nessas regiões, maior é a demanda por outras mercadorias, por bois, mulas e escravos. Então, aumenta a demanda, aumentando a procura, a demanda aumenta os preços. É o que o César Surtado diz. A elevação dos preços dos alimentos e dos animais de transporte nas regiões vizinhas constituiu o mecanismo de irradiação dos benefícios econômicos da mineração. Ou seja, a mineração gerou benefícios econômicos para quem estava instalado lá, mas também esses benefícios econômicos se irradiaram para regiões vizinhas. Essa irradiação, então, ela se expressa na elevação dos preços das mulas, dos gados e dos escravos. E aqui, repare quando eu falei de onda, né? Olha como é que a onda do ouro foi rápida. Aqui em cima é a estimativa da produção de ouro em toneladas por ano. Reparem que o auge da produção de ouro, ela vai crescendo de 1705, mas ela tem um boom mesmo entre 1739 e 1759. Então, nas décadas de 40 e 50. É o boom, a metade do século XVIII. É o boom da produção de ouro e depois entra numa decadência. Repare, a ideia é de onda. ao mesmo tempo, está rolando produção de açúcar, tá? Lá no Nordeste, no litoral, mas ao mesmo tempo começa aqui a produção de ouro. E embaixo tem a estimativa da população. À direita, a população escravizada, à esquerda, a população livre. Pare que é mais ou menos meio a meio. População livre estimada 189 mil em Minas Gerais, tá? e 174 mil escravos. Então, mais ou menos meio a meio. Aqui tem a composição entre brancos, pardos e negros. Muito bem. Como que... Aqui é o argumento final, de como é que a gente está de tempo. Aqui é o argumento final do capítulo, que é um argumento riquíssimo do Celso Furtado. É o argumento seguinte. Bom, quais são os dados? essa economia da mineração tinha uma menor concentração da renda do que a economia do açúcar. Então, isso levava a uma distinta composição da procura. O que significa isso? Lá no açúcar, como a renda é muito concentrada nos proprietários, são muito ricos, eles consomem, eles procuram, eles demandam bens de luxo vindos da Europa. Então, essa é uma... Tem uma forte... A procura na economia do açúcar tem uma forte composição de bens de luxo. Como na economia da mineração tem uma concentração menor da renda, você tem uma composição distinta da procura. Você tem... Você tem menos pessoas muito ricas e mais pessoas intermediárias, digamos assim. E aí, o que demandam? O que as pessoas consomem? Vestuário, alimentos e... como as mulas eram muito importantes, por exemplo, ferradura, instrumentos de ferro, etc. Ao mesmo tempo, tinha uma distância do litoral, que faz com que os produtos importados ficassem muito caros, ou mais caros do que era na economia do açúcar. Então, vejam, tinha, por um lado, uma demanda por mercadorias diversas, inclusive, tecidos, roupas, sapatos, ferraduras, etc. E o produto importado era mais caro, porque o produto importado, você tinha um frete longo entre o porto e o consumo nesse interior. Mas, apesar disso, não se desenvolveram atividades manufatureiras no Brasil, ou seja, atividades industriais. E a questão do Celso Furtado é por quê? Tinham, digamos, os fatores que propiciavam isso, mas não se desenvolveram atividades manufatureiras. ou seja, tinha demanda por ferro, por exemplo, para ferradura, tinha matéria-prima para fazer o ferro, que era o minério de ferro, mas não se desenvolveu uma indústria siderúrgica. Embora tiveram alguns episódios, mas não se houve um desenvolvimento sustentado de uma indústria siderúrgica capaz de produzir ferro, ao contrário dos Estados Unidos, que já no século XVIII exportava ferro para a Inglaterra. No Brasil, não. não se desenvolveram essas atividades. E aí, a questão que ele faz é por quê? Por que que isso não aconteceu? E lembram, lembrem-se, que ele está escrevendo na década de 1950, defendendo a industrialização. Ele fala, olha, os Estados Unidos, desde o século XVIII, a classe dirigente já desenvolveu indústrias. E o Brasil, não. Por quê? A hipótese que ele levanta é que os imigrantes que chegaram no Brasil não sabiam. é a incapacidade técnica dos imigrantes. Os imigrantes portugueses, tá certo? Os livres que chegavam com algum capital, eles não sabiam, não tinham capacidade técnica para montar indústrias. Tanto é assim que as pequenas indústrias siderúrgicas que se desenvolveram eram operadas por africanos. os africanos que tinham o domínio da siderurgia maior do que os portugueses. E os africanos que, nas pequenas siderúrgicas que se instalaram, eles é que faziam, é que já tinham o domínio técnico de como fazer o ferro. Bom, por que que tinha essa incapacidade técnica? Esse é o argumento muito sofisticado do Céu Surtado. Ele vai dizer o seguinte, os imigrantes portugueses que vinham para o Brasil não sabiam, não sabiam desenvolver atividades industriais porque Portugal, no século XVIII, não teve desenvolvimento industrial. Então, não se desenvolveram indústrias, fábricas, que eles chamam de atividades manufatureiras. Se não desenvolveram indústrias, fábricas, as pessoas não sabiam fazer, não estavam preparadas para fazer. Por quê? Quais são as razões disso? O Céus Surtado lembra do acordo de 1703 entre Portugal e Inglaterra que ficou conhecido como o tratado de Metoen, que é o tratado chamado de panos e vinhos ou vinhos e tecidos. O que que era? Qual que é a ideia desse tratado? Portugal estava numa decadência. Desde a decadência do açúcar no Brasil, Portugal estava numa decadência financeira. não tinha como sustentar muito as suas colônias ao redor do mundo. E aí, Portugal estabelece um acordo com a Inglaterra de defesa militar. A Inglaterra vai passar a partir daqui a quase a supervisionar Portugal. Está certo? Portugal consegue a sua parte de sua soberania para a Inglaterra. Bom, qual que era esse acordo? A Inglaterra produzia tecidos, tinha indústrias de tecidos, de roupas. Portugal tinha uma produção forte de vinhos. Então, eles fizeram o seguinte acordo. Portugal não cobraria impostos da importação de tecidos, a Inglaterra não cobraria impostos da importação de vinhos. Então, se estabeleceram um tratado de livre comércio, praticamente, entre vinhos e tecidos. Os portugueses, até aquele momento, já tinham, segundo o Celso Furtado, um incipiente desenvolvimento manufatureiro. Já tinham algumas indústrias de tecidos que poderiam competir com as inglesas. Mas aí, Portugal, então, e o espírito comercial daquela época era o espírito mercantilista, de defesa da economia nacional, com proteção às indústrias nacionais. Então, Portugal tinha a política protecionista que defendia sua indústria de tecidos. mas, com esse tratado, Portugal faz o fim dessa política protecionista em benefício da indústria de tecidos inglesa. Então, o que o Celso Furtado aponta é que a classe dirigente ligada à exploração agrícola dos vinícolas portugueses tem uma predominância em relação aos dirigentes que, na época, produziam bens industriais. só o que que aconteceu? O que tenderia a acontecer? Com o fim desse protecionismo livre mercado, os tecidos são muito mais necessários do que os vinhos. Então, haveria uma tendência a um desequilíbrio externo em Portugal, ou seja, Portugal importaria muito mais tecidos do que exportaria de vinhos, ou seja, entraria muito mais em Portugal tecidos e menos vinhos na Inglaterra. Ou seja, haveria uma tendência a um déficit comercial português, ele precisava... Como é que ele ia bancar esse déficit comercial? Como é que ele ia bancar essa entrada de tecidos? Só com vinhos ele não conseguiria. Ele resolve esse problema com o ouro brasileiro. Então, o enorme afluxo de ouro brasileiro que sai do Brasil vai para Portugal, serve para os portugueses financiarem a compra de tecidos ingleses. Então, Portugal abre mão da sua indústria de tecidos para favorecer os produtores de vinhos e de uvas, a cadeia dos tecidos, dos vinhos, beneficiando a indústria inglesa. Então, o ouro brasileiro vai para Portugal, Portugal usa esse ouro para financiar o desequilíbrio com a Inglaterra. Criaram-se assim de imprevisto as condições requeridas para que o acordo funcionasse, permitindo-se operar como mecanismo de redução do efeito multiplicador do ouro sobre o nível da atividade econômica em Portugal. Ou seja, o que o Celso Furtado está dizendo? Se não existisse o acordo, o ouro chegaria em Portugal e poderia funcionar como efeito multiplicador. Ou seja, se o ouro português, o ouro sai do Brasil, vai para Portugal, compra, por exemplo, serve para comprar tecidos portugueses e mandar para o Brasil, as indústrias de tecidos poderiam usar esse ouro para montar outras indústrias, para desenvolver outras atividades, etc. Esse que é o efeito multiplicador. Mas, com esse acordo, o efeito multiplicador diminui, porque o ouro não fica em Portugal. O ouro vai de Portugal para a Inglaterra. E a Inglaterra é que absorve os benefícios econômicos que o ouro propiciou. A procura crescente de manufaturas que vinha da colônia, ou seja, o Brasil demandava, lembra que eu comecei no começo, ferro, tecidos, calçados, uma série de produtos manufaturados. A procura crescente de manufaturas que vinha da colônia se transferia automaticamente para a Inglaterra, sem nenhum efeito sobre a economia portuguesa, que não fosse a renda criada por algumas comissões e impostos. Ou seja, os portugueses ficavam com alguns impostos que financiavam a realeza portuguesa, mas grande parte dessa procura que vinha da colônia se transferia para a Inglaterra. Então, com isso, Portugal não desenvolve um núcleo manufatureiro, portanto, não desenvolve capacidade técnica manufatureira, e, adiante, quando a Revolução Industrial estoura na Inglaterra, Portugal é incapaz de incorporar as novas técnicas produtivas. produtivas. Por quê? Vejam, gente, a Revolução Industrial, a gente vai estudar ela adiante, mas ela tem um efeito magnífico sobre o desenvolvimento econômico em inglês. E a Revolução Industrial é o desenvolvimento de novas técnicas produtivas. Por exemplo, a utilização da canalização do vapor para fazer a tração das máquinas, etc. das máquinas de fiar, por exemplo. Então, essas novas técnicas permitem para a Inglaterra produzir mercadorias muito baratas, e a partir daí ela vai exportar essas mercadorias para o mundo inteiro. E Portugal, como não tinha um núcleo manufatureiro, não tinha indústrias já instaladas no país, não vai conseguir incorporar essas novas técnicas produtivas, que vão ficar concentradas na Inglaterra, rapidamente vão se espalhar para os Estados Unidos, que é onde já tinha uma indústria desenvolvendo, para a França, e Portugal se transforma em dependência agrícola da Inglaterra. Portugal se transforma para alguns autores num protetorado inglês, ou seja, numa completa dependência com a Inglaterra, que vai ficar explícito no acordo de 1810, Brasil com a Inglaterra, de preferência para as mercadorias inglesas. Bom, mas isso a gente vai ver adiante. Muito bem, então, antes de chegar no último slide, esse é um argumento muito importante do Celso Furtado, eu gostaria que vocês tivessem a compreensão do que ele está dizendo, das linhas gerais do argumento dele, tá? É muito importante isso que ele está dizendo. Veja, Portugal não desenvolve uma classe dirigente industrial, e portanto, o Brasil, a Revoque, também não vai desenvolver, porque não tinha portugueses capazes de desenvolver isso. Essa é uma hipótese que o Celso Furtado levanta, que, enfim, até hoje é motivo de debates e de polêmicas sobre se é de fato esse o motivo, mas é um argumento, como vocês podem perceber, que tem uma lógica interna muito consistente. Bom, e só para encerrar, quando a economia do ouro, a produção do ouro diminui, tá? É uma diminuição rápida, você tem uma lenta destruição dos ativos, ou seja, uma lenta atrofiamento do sistema econômico. Na verdade, rapidamente, as pessoas param de utilizar o ouro, param de se especializar no ouro, mas passam, então, esse sistema vai se desagregando, em economia de subsistência, ou seja, as regiões que produziam ouro são regiões em que as pessoas não têm mais ouro para produzir e passam a produzir as coisas para a sua própria sobrevivência, e aí você passa a ter um espalhamento dessas pessoas por esse território. Então, uma região cujo povoamento se fizera em um sistema de alta produtividade e em que a mão de obra for um fator extremamente escasso, involuiu numa massa de população totalmente desarticulada, trabalhando com baixíssima produtividade numa agricultura de subsistência. Em nenhuma parte do continente americano houve um caso de involução tão rápida e tão completa de um sistema econômico constituído por população principalmente de origem europeia. ou seja, essa população europeia que veio para o ouro passou a ter que se estabelecer nas regiões ali espalhadas ao redor do ouro, mas produzindo agora nas suas roças, nas suas próprias produções. Isso também o filme Joaquins mostra um pouco esse cotidiano. E aí, só para a gente encerrar, esse é uma mostra aquilo que a gente estava falando da produção de açúcar e de ouro ao mesmo tempo. Reparem, a barrinha branca representa exportação de açúcar. Olha o auge da exportação, 1650. Depois ela diminui, mas continua aqui, é uma longa diminuição. A barrinha amarela é a produção de ouro, a exportação de ouro. Vejam que rapidamente ela dispara e depois ela volta. e reparem que a exportação de ouro nunca superou a exportação de açúcar. Então, quando a gente fala ciclo do ouro, não é que o ouro substituiu o açúcar. O ouro passou a conviver paralelamente ao açúcar durante um pequeno período do tempo e depois ele rapidamente decai. E vejam que em 1800, nem o açúcar nem o ouro são os principais produtos, mas sim outros produtos. E aqui, especialmente em 1800, o algodão, mas também tem tabaco, fumo, couro, erva mate, mas especialmente o algodão em 1800. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, isso aqui eu acho que a gente visualiza bem os ciclos que a gente está chamando de ciclo que são ondas. Tem uma onda do açúcar, tem uma onda do ouro e a população. Vejam que a população de 1700 a 1750 tem esse boom violento. Muito obrigado. Nossa próxima aula é sobre a economia de transição para o trabalho assalariado, século XIX. Vamos entender como que se constitui uma nova classe dirigente, agora com outra uma outra racionalidade, que é a classe dirigente ligada ao café e como a gente chega na economia de trabalho assalariado com a abolição da escravidão. Isso veremos nas próximas aulas. É isso, gente. Obrigado.